Eu comecei a fazer minha militância política em 74, eu era moleque, eu tinha 14 anos de idade. Já comecei a organizar Grêmio Estudantil, aquela coisa toda, movimento secundarista. Nós organizamos um movimento muito bacana aqui em São Paulo, começando com... Não tinha entidade, não tinha nada, era sair do zero. Então a gente foi organizar, naquela época a ditadura proibiu Grêmio, não podia ter Grêmio, tinha que ser centro cívico. Era centro cívico, toda escola tinha que ter um centro cívico, quem mandava no centro cívico era a diretora da escola. É verdade, quando eu estudei tinha centro cívico ainda. Aí nós organizamos um centro cívico lá na escola que eu estudava ali na Barra Funda e botamos aquele centro cívico. E aí nós começamos a agitar, né? Aí eu fiz um jornalzinho, eu fui entrevistar um cara que era um famoso escritor de teatro, Gianfrancesco Guarnieri. Porra! Era o cara do teatro de arena e falamos, vamos fazer uma entrevista com o Guarnieri. Porra, aí o Guarnieri meteu a ronca na ditadura, nós publicamos. Aí a diretora da escola, porra, rapaz, ficou louca, queria proibir. Aí já botamos, distribuímos rápido, né? E aí nós fomos fazendo e organizando outros centros cívicos, nós começamos a organizar um movimento estudantil aqui no ano de 75, 76 e tal. E aí foi indo, né?